Isso daqui? Nah, nah, nah. Agora é isso daqui? Até colado. Agora dorme. Agora dorme um pouco. Pois é, mano. Já que esses snipers daqui estão parecendo um piruzão customizado, mole. Eu criei a minha própria sniper. De novo. Isso daqui literalmente é um sniper e tá muito melhor do que as das próprias classes, tá ligado? Dá pra dar um quickscopezinho, o bagulho pega colátrio e tudo mais. Eu tava testando umas classes com os bots, porque o sistema de criação desse jogo tá muito top, velho, na moral. Aí dá pra fazer umas bizarrice igual essa daqui e, tipo, cara, é muito estilosinha, velho. Muito estilosinha, principalmente esse jeito que ele corre, assim, se double-tap. Calma, velho, calma, respira, pelo amor de Deus. Tô falando, atropelando todas as palavras. Ontem eu joguei até upar ela, demora cinco anos pra upar uma arma aqui nesse code, mas, mano, muito daorinha, velho. E aqui não é igual no MW, que a bala demora pra cacete pra chegar. Literalmente eu viro uma sniper. Uma sniper normal. E dá pra mirar até baixo que ele mata. Fala que eu não caí numa sala já sendo deletada. É, eu já caí numa sala perdendo, velho. Nossa, velho, é muito da hora, na moral. E aí, men? Essa é a parte mais legal do armário desse jogo, na moral. É muito dica você criar umas classes dessas, assim. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Esse daqui tá melhor do que as snipers na própria classe de sniper. Meu Deus. E só pra avisar, se parecer que eu tô morrendo ou que eu tô meio mole, é porque, meu, eu tô jogando sete horas da manhã esse daqui. Os caras já chamaram o Dogs. Beleza. Cara, é muito sensatório, velho. Que isso? O cara spawnou na minha frente? É, eu tô jogando um Code de sete horas da manhã porque eu demoro muito tempo pra fazer um vídeo, então, velho. Eu comecei a acordar cedo. Finalmente eu consegui arrumar meu horário de boinha. Aí dá tempo de eu gravar e editar e postar no mesmo dia. Deletado. O texto desse Code é que, né, além do skill matchmaking, que só joga tu contra a Prozinha, as armas tão matando com dois tiros, então, velho. É, é. Caramba, velho, mas não dá pra acreditar que esses tiram pega. Ai, 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 ai. O cara me faz matar a Dog e já tem um Juggernalto, né, se você quiser usar aquela melhoria de campo que faz o jogo ficar igual o Code of War, né, em geral, spamando streak adoidado. Tá muito très hard, esse Code, velho. Muito très hard. Não dá pra jogar pra se divertir, assim, de boa, sabe? É costume, pô. É costume, pô. Costume que você descarrega um pente e o cara não morre. Aí o cara te vira e o time to play. O cara é baixo ainda, velho. O cara é, aí sim. Tu é ruim, joga extremo lá, se eu te dou dois tiros, tu morre. Agora nessa porra aqui, tem que descarregar uma porra de um pente pra um cara morrer. Ah, não, mano. Vai lá na vida real, leva 300 tiros lá, velho. Beleza, vida real, vida real. Parece vida real, mas é free fire. A maioria das armas do joguinho tá matando com dois, três tiros, tá ligado? No máximo estralando quatro tiros. O cara fala que descarrega o pente todo. Ah, não. Treina essa mira aí, parceiro. É, mano. Você não tem isso aqui? Ai, cara. Meu Deus do céu. Mó cara de psicopata. Eu só me divirto nesse joguinho porque eu sou doido mesmo da cabeça. Porque eu consigo jogar bem até. Mas no geral tá complicado. Principalmente pra quem joga de sniper. O cara já tá querendo me comer aqui. Uou. Horroroso. Uh. Mano, que isso, cara. Eu sou ruim. Ah, ele vai chorar todas as vezes. Isso daqui vai ser interessante. Ah, ele acha que eu tô de 12. Beleza, beleza. O cara tá dentro de um furacão. Quitou o cara, quitou. Ai, ai, mano. Ah, velho. Pô, tava da hora ir dando rage. Beleza. No scope, no scope. Uh. Mas é, por último, tem sido bem divertido de jogar esse COD. Apesar de tudo que tem de ruim nele. Na verdade, eu acho que eu tenho um probleminha, mano. Eu, eu, não. Eu tenho certeza que eu tenho um probleminha. Porque eu me divirto jogando esse COD. Bastante até. Tomando um streak doidado. Sofrendo, fazendo coisas. Só que o jogo em si tá bem gostoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As vezes eu esqueço que tem faria hate-out esse daqui. Meu Deus. É tanta coisa quebrada nesse joguinho que não tem nem por onde começar. Que isso? Dog tombou? Que isso? O cara veio rushando igual louco na baioneta, mano. Cara. O que que tá acontecendo nesse lobby? O bagulho virou inferno. Nada. O bom é que ela mira numa velocidade razoável. Ó. Vocês que tão jogando. Ou que jogaram, tipo, quando ele tava grátis. Vocês curtiram? Na minha opinião, esse daqui é um COD que tem um potencial muito grande, sabe? Se eles arrumarem as paradas. Oh. Pô, comecei a pegar o streak e tava acabando a partida. Fills bad. Gavutu. Meu pau no teu peru. Haha, você não esperava pra essa. É. É. Foi mal. Esse double tap tá muito estiloso, cara. Que isso, véi. Ó. Nossa. Nossa. Acho que foi a primeira benchmark que eu dei até agora. Até que distância que isso daqui mata, véi. Acho da hora que a bala chega na hora, assim. Tipo, não demora, sabe? Não é ela então. Mano. Mano. Melhor sniper. Confirmado. Desgraça é essa? Nossa. Beleza. Os caras vem tudo... Como? Me comendo. E aí, vem. E aí, vem. Se eu pego esse cara também. Mano. Ó. Que caraca. Fala pra vocês, mano. Tô jogando numa salinha que tá parecendo CDL. Ninguém vira um canto assim, mano. Ninguém. Os caras já viram... Mas por incrível que pareça, tá divertido. É. Eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha muito grave, véi. Sério. Me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus. É, faz tempo que eu não pergunto, mas vocês estão assistindo algum anime da hora? Principalmente dessa temporada, eu não... Cara, essa temporada eu acho que eu não sei se eu assisti algum... Eu tô assistindo só Dragon Maid agora. Que é um dos meus animes favoritos de todos os tempos, tá ligado? Tipo, eu curto muito Dragon Maid. O Demon Slayer tá passando a parte do filme, né, mano? Ó o brisa. Eu pensei que, tipo, ia começar já a temporada, mas tá o filme só por enquanto. E o filme eu já assisti, então... Nossa. Nossa. Agora que eu percebi, mas dá pra ensaboar pra cacete com essa classe. Eita. A velocidade de movimento tá bem alta com ela, cara. Ó. Colátrio. É engraçado que essa daqui pega muito mais colátrio do que as sniper. É engraçado. É engraçado, né? As melhores sniper... As duas melhores sniper... Caraca, agora que eu fui notar, mano. As duas melhores sniper do jogo não estão na classe de sniper, né? Que é essa daqui e esse VT. Caraca, será o fininho que você tá dentro do furacão, mano? Acordei agora, viado. Meu pai operou agora. O coração... O cara ia começar a contar a história da vida dele, velho. Melhoras aí. Melhoras aí. É. Uma das coisas que mais me divirto nesse... Nesse code é... É esse chat, cara. Esse chat é incrível, mano. Na moral.